Olha o sucesso de vaquejada e seu menino Pra correr boi eu sou viciado Já comprei outro cavalo, quarto de milha, lasão Sela importada, esfora de ouro Eita vaqueiro estouro, diferente não Abre a porteira que eu tô preparado Com o raleiro manda a casa que eu vou botar pra descer O tombe é leve e o tigre é certeiro Tô na máquina vaqueiro que o cavalo quer correr Oh, assista o show aí galera que o galego chegou Oh, a vaqueira mamba bateu palma Quando o loco topitou, valeu boi, valeu boi A vaqueira mamba bateu palma Quando o loco topitou, valeu boi, valeu boi A vaqueira mamba bateu palma Olha meus vaqueiros Chama lá, bota seu menino Puxa, Dani 10 Pra correr boi eu sou viciado Já comprei outro cavalo, quarto de milha, lasão Sela importada, esfora de ouro Eita vaqueiro estouro, diferente não Abre a porteira que eu tô preparado Com o raleiro manda a casa que eu vou botar pra descer O tombe é leve e o tigre é certeiro Tô na máquina vaqueiro que o cavalo quer correr Oh, assista o show aí galera que o galego chegou Oh, a vaqueira mamba bateu palma Quando o loco topitou, valeu boi, valeu boi A vaqueira mamba bateu palma Quando o loco topitou, valeu boi, valeu boi A vaqueira mamba bateu palma Quando o loco topitou, bora vaqueiro Vamos chamar na bota, seu menino Isso aqui é fácil enganar o vivo e diferente, pá É pra tocar nas vaqueijas Chama na bota, meu vaqueiro Sacudinho, sacudinho Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o two and two pelo cheiro do gato Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botinho, apernei a jibão Trocar o meu piano, pôr o violão Dança forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira na massa Eu tô comprando é gado Vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar é boi no chão Eu tô comprando é gado Vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputar com o safador Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o two and two pelo cheiro do gato Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu botinho, perneira jibão Trocar o meu piano, pôr o violão Dança forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira na massa Eu tô comprando é gado Vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gado Vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputar com o safadão Valeu meu roqueiro César, sucesso Especial pra meu patrão Lucilio e a galera do Socana Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com vontade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra viver diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Amor como um tachaco Eita, sucesso Isso aqui é estouro, pá E vem! Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra viver diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Amor como um tá chato Amor como um tá chato demais Puxa, dá-lhe ideia Se a minha parra sou engada do Brasil Opa! Tá na hora de arrochar, meu povo! Sucesso novo, vem com a gente! Caça, briga à toa E adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto e hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar A rocha que é bem gostoso Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto e hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Oh, sucesso bom Só pra castigar Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? A sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele e quer trair ele comigo Oh, oh, oh Você não soube dar valor Oh, oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele e quer trair ele comigo Oh, oh, oh Você não soube dar valor Oh, oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Pra ficar do seu lado Pra ser seu namorado Eu tive muito que mudar Não era acostumado A andar de mão dada Fiz tudo pra te agradar E agora que eu mudei Você vem me dizer Que tá na hora de acabar Que tanto que eu chorei Mudei até briguei Me diz como é que vou ficar Por você Por você Deixei meus contatinhos Por você Parquei vida de bar Mas pra que Se você não me amava Alô vida de bar Eu vou voltar Eu vou voltar Por você Deixei meus contatinhos Por você Pra que vida de bar Mas pra que Se você não me amava Alô vida de bar Alô vida de bar Eu vou voltar Pra ficar do seu lado Pra ser seu namorado Eu tive muito que mudar Não era acostumado Não era acostumado A andar de mão dada Fiz tudo pra te agradar E agora que eu mudei Você vem me dizer Que tá na hora de acabar Que tanto que eu chorei Que tanto que eu chorei Mudei até briguei Me diz como é que vou ficar Por você Deixei meus contatinhos Por você Parquei vida de bar Mas pra que Se você não me amava Se você não me amava Alô vida de bar Eu vou voltar Por você Deixei meus contatinhos Por você Parquei vida de bar Mas pra que Se você não me amava Alô vida de bar Eu vou voltar Alô vida de bar Eu vou voltar Alô vida de bar Forró 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 Mais de mil Passou um bebinho Assim me pediu Eu toca aquela Não soube o que fazer Falei pro tecladista Toca aquela Toca aquela lá 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 Que o bebinho Me pediu Eu tava no forró, forró a mais de mil Passou um bebinho, assim me pediu Eu toco aquela, não soube o que fazer Falei pro tecladice, toca aquela, toca aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Abraço especial pro meu parceiro Gustavo Neguinho Divulga mais aí, bicho Alô moçada, vem curtir Cê me afasta, hein gato? Ao som da guitarrinha Dança a gatinha Ao som da guitarrinha Dança a gatinha Você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha Manda pra você Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Dança, gatinha, ao som da guitarrinha Dança, gatinha, ao som da guitarrinha Dança, gatinha, você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha, eu mando pra você Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Eita coisa boa Toca pisadinha, vai Abraço meu parceiro Zé Carlos Radiolista de São João do Piauí Toca pisadinha, vé Eita voz, essa é minha face Eita voz, esse é meu parceiro Zé Carlos Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que seguran o som Nós é Doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Doideira, doideira Fala com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse, todo mundo sai do chão Doideira, doideira Fala com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse, todo mundo sai do chão Ô, sucesso, seu menino! O nome dele é Tony 10 nas teclas Nós faz piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Doideira, doideira Fala com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração O barulho é esse, todo mundo sai do chão Doideira, doideira Fala com nós que é diversão a noite inteira Doideira, doideira, piração Doideira, piração O barulho é esse, todo mundo sai do chão E sai do chão E é assim que fica bom Isso é minha farra suingada Eita nós, mais uma com minha farra suingada Já dizia o ditado, dor de couturelo dói Borrom de inveja, mana, quer forró pra nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte Sai do mói Cambada de bicudo é pra tacar a mão no zóio Já dizia o ditado, dor de couturelo dói Borrom de inveja, mana, quer forró pra nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte Sai do mói Cambada de bicudo é pra tacar a mão no zóio A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe aqui, as mina panicola Onde os moleque chegam já botando pra adorar O barulho é nosso e só o pai pode abafar Pra que apeitar meu brother, é melhor ficar na tua Nós não brigar de tapa Nossa resposta tá na rua E o nós são torando, o nós são batendo É o pau que tá comendo E o nós são torando, o nós são batendo Rolapada de veneno E o nós são torando, o nós são batendo É o pau que tá comendo E o nós são torando, o nós são batendo Rolapada de veneno Puxa, dá de dez Esse é o som que todo mundo gosta Sai do bem, sai do bem Será fácil dar A desvia o ditado, dor de cotovelo dói Borrom de inveja, mana, quer forró pra nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte Sai do boy Campada de bicudo é pra tacar a mão no zóio Já dizia o ditado, dor de cotovelo dói Borrom de inveja, mana, quer forró pra nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte Sai do boy Campada de bicudo é pra tacar a mão no zóio A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe aqui as mina panicola Onde os moleque chegam já botando pra adorar O barulho é nosso e só o pai pode abafar Pra que apeitar meu brother, é melhor ficar na tua Mas não briga de tapa Nossa resposta tá na rua Nós são torando, nós são batendo É o pau que tá comendo Nós são torando, nós são batendo Ô lapada de veneno, nós são torando, nós são batendo É o pau que tá comendo, nós são torando, nós são batendo Ô lapada de veneno Ô negócio pinicado, seu vini Joga pra cima Sei que eu não quero ser só mais um Dou minha vida sem você se entregar Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar pra depois Esse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu Sozinhos São nós Pra nós Vamos viver Juntinhos Sou eu E você Eu não quero saber se eu passar Deixa tudo e vem pro meu lado Vem e vem só pra mim Eu não quero saber se eu passar Deixa tudo e vem pro meu lado Vem e vem só pra mim Você e eu Sozinho Sozinho São nós Pra nós Pra nós Vamos viver Juntinhos Sou eu E você Esse é o Esse é o Dane 10 das teclas Vão negócio pinicado Sei que eu Sei que eu não quero ser só mais um Dou minha vida sem você se entregar Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar pra depois Esse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Fica apenas comigo Você e eu Eu não quero saber se eu passar Deixa tudo e vem pro meu lado Vem e vem só pra mim Você e eu Sozinhos São nós E pra nós Vamos viver Juntinhos Sou eu E você Soropinica 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 Desde quando te olhei bateu forte O meu coração Esse amor que nasceu de um olhar E de uma canção Os teus olhos Estão sempre Olhando nos meus Foi assim que esse amor nasceu Logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Ou entre nós Quero beijar teus lábios Sentindo Teu corpo Como meu O amor nasceu Lindo foi demais Quero sempre Ficar com você Vou te fazer feliz Se vem Os teus olhos Estão sempre Olhando nos meus Olhando nos meus Foi assim que esse amor nasceu Logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós E esse é o dano e dez Nas teclas E esse é o dano e dez E esse é o dano e dez E esse é o dano e dez É o dano e dez